Exatamente agora e vai até o dia 27 de janeiro com 145 filmes de 20 estados brasileiros com tudo que há de mais novo e promissor no audiovisual. E o Agenda tá só começando. Então, nós estamos aqui no Cine Tenda, que foi montado especialmente para a Mostra de Cinema de Tiradentes. Ali dentro tem um cinema montado com 600 lugares e deem só uma olhada na fila. Tem muita gente tentando entrar e participar da cerimônia de abertura, que vai exibir dois filmes e homenagear duas pessoas muito importantes para o audiovisual brasileiro. E daqui a pouco eu vou contar quem. Mais cedo, a gente conversou com a Raquel Alack, que é coordenadora geral da Mostra de Cinema de Tiradentes e ela deu vários detalhes para a gente de tudo que vai rolar aqui nesses nove dias de cinema na cidade histórica de Tiradentes. Vamos conferir? A Mostra de Cinema de Tiradentes está chegando aí na vigésima sétima edição. É um evento que tem acompanhado a retomada do cinema brasileiro contemporâneo. Aquilo que nasceu para ser uma mostra regional, uma mostra de Minas, ganhou o Brasil, ganhou o mundo. E a gente traz todo ano para o público o que vai ser o cinema brasileiro no caso de 2024. Todo ano a gente elege uma temática que vai nortear os debates e que também representa um pouco os filmes que estão sendo exibidos. A temática desse ano chama As Formas do Tempo. É um questionamento que a gente traz para a plateia que estiver lá participando dos debates, para quem estiver assistindo os filmes, para a gente pensar que cinema contemporâneo é esse. Quando a gente fala de cinema brasileiro contemporâneo, a gente está falando de quê? Que tempo é esse que a gente está fazendo esse cinema? Esse tempo acelerado da nossa vida do cotidiano, isso está interferindo na produção dos filmes? Como que o tempo passou a determinar esse fazer cinematográfico? Como que o tempo está interferindo na estética dos filmes? Uma seleção de 145 filmes vindos de 20 estados brasileiros em 61 sessões de cinema. E é o evento do cinema brasileiro feito agora, que mostra essa produção, essa diversidade da produção brasileira no país inteiro, em longas, médias e curtas metragens, em pré-estreias nacionais, mundiais. O público vai ter o contato com filmes de realizadores que estão em início de carreiras, de realizadores veteranos. E todos os filmes estão distribuídos em mostras temáticas, que dão uma noção organizacional dos filmes a partir do olhar curatorial. A gente tem a Mostra Aurora, que é uma mostra competitiva do evento. A Mostra Autorias, que já reúne filmes de diretores que já têm um percurso na história do cinema brasileiro. É a Mostra Olhos Livres, que já reúne filmes que têm uma estética experimental. É a Mostra de Curtas, que tem mais de 90 filmes reunidos nessa programação. Então é uma oportunidade de viver essa temporada audiovisual e conhecer o que há de mais novo, promissor no cinema brasileiro. A homenagem dessa 27ª edição é destinada ao cinema mineiro. A gente está destacando essa produção que está há muitos anos, nos anos mais recentes principalmente, ganhando as telas do Brasil, do mundo. E através dessa homenagem ao cinema mineiro, nós escolhemos o cineasta André Novaes Oliveira e a atriz Bárbara Collin, que são dois profissionais da mesma geração. Uma geração que marca uma nova janela do cinema mineiro, vamos dizer assim. O André Novaes Oliveira, que começa a sua carreira na Mostra de Cinema Tiradentes, estreando curta. E a Bárbara Collin, que também começa a sua carreira na Filmes de Plástico, que é a produtora do André, fazendo um curta-metragem, contagem. E depois Bacurau, enfim, ela tem também toda uma carreira que está aí despontando, inclusive nas plataformas de streaming. Então a homenagem a esses dois mostram um pouco essa potência do cinema mineiro que a gente está trazendo nessa programação desse evento. É muito mais do que um orgulho. Eu falo que é uma missão que a gente tem de promover o cinema, de oferecer um programa de formação. Quantos profissionais hoje atuando no mercado começaram fazendo oficinas na Mostra de Cinema Tiradentes. Que a Mostra é a cara do Brasil. A gente enxerga todos esses olhares, sotaques brasileiros na programação do evento. Como a Raquel bem disse, os dois homenageados desse ano são Bárbara Collin e André Novaes de Oliveira. Eles são grandes representantes do cinema mineiro para o mundo. E os dois, além de amigos, eles são filhos do cinema. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Bárbara Collin já está super famosa, mas ela sempre fez cinema. Quer dizer, o cinema está sendo muito bem consumido por nós, né? Então, os dois bateram um papo com a gente e você vai conferir essa conversa agora. A Mostra de Tiradentes é muito importante para a gente. Sempre foi, né? Desde o início, assim. E é algo realmente, tipo assim, pensar que a gente começou mais ou menos na época da Mostra Aurora, né? Todas essas questões da Mostra Tiradentes, assim, estavam começando. A gente começou nesse período, então, para a gente é muito importante, né? Para mim é muito importante. É muito do lugar de onde vem a homenagem, né? Tiradentes. São muitos momentos de vida que a gente teve, assim. Eu lembro a primeira vez que o Contagem passou, foi o primeiro curto que eu fiz lá em Tiradentes. Foi o primeiro festival que eu fiz, foi o que eu fui. O primeiro festival de cinema. Depois, eu e Dé, a gente... Você lembra quando a gente foi de ônibus, assim? Nossa, e fomos de ônibus para Tiradentes e conversando tanta coisa, assim. Então, Tiradentes tem essa coisa de uma trajetória de vida e de carreira junto. Ana! E aí, menina? Você está boa? Tudo bem. Você não está me reconhecendo, não? Rose sou, esposa do Mauro. Ah! E aí, como é que você está? Tudo bem. A homenagem, no todo, fala muito da coisa do cinema mineiro, no todo, assim, né? Então, acho que... Pensa na... Tem o Contagem, mas tem o No Coração do Mundo também, né? E essa... O que o Ska Babi falou dessa viagem para Tiradentes, né? Que eu acho que uniu muita gente também, né? Muito. Curiosa. É, a gente trocar ideias, não só sobre cinema, mas sobre teatro também, né? Eu acho que muito forte essa relação e tende a ser mais ainda, né? Porque a gente tem... É, porque as coisas, elas caminham juntas, né? Assim, de... Acaba que o que é a relação pessoal vai para o trabalho, né? A gente vai conversando, a gente vai trocando e aí uma ideia aparece. Eu acho que o Dé tem muito disso também. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu gosto. Só de estar hoje aqui, de estar o Dé do meu lado e a gente... Saber que a gente vai estar junto nessa homenagem, que é um negócio que também impressiona, né? Dá um nervoso, assim. Mas eu falo, não, tudo bem, Dé vai estar lá na abertura comigo, sabe? Tipo... Você pode ser, né? Eu não consegui. Me dá uma acalmada, sabe? Porque é bonito quando as coisas caminham juntas, assim. Tô. Isso aqui é Fernanda. Ela é filha da minha irmã, Cecília, que morreu. Cecília. Você conheceu a minha mãe? Eu acho que o cinema inês sempre teve uma importância bem grande, assim, né? O cinema brasileiro. Eu acho que nos últimos, talvez, 20 anos, assim, acho que a gente tá vivendo um momento que a produção tá aumentando bastante, né? E tem muitos filmes em destaque, né? E tal, acho que pensando historicamente, assim, a gente vive um momento, um dos momentos mais importantes do cinema mineiro mesmo. É difícil falar de cinema mineiro ao mesmo tempo, né, Dé? Eu fico... Essa coisa me dá um pouco, assim, porque também acho que são tantos cinemas diferentes, né? É muito difícil você comparar o trabalho do André com o trabalho de outras diretoras e diretores, assim, porque é tudo muito diverso. Não é nada feito, assim, porque ela é feita pro mercado ou de qualquer maneira, sabe? Eu acho que os artistas aqui, os cineastas, eles trazem uma trajetória e uma trajetória... Eu acho que é isso, na verdade. É uma trajetória fincada numa linguagem pessoal e num desejo pessoal de trazer a sua expressão pro mundo. Eu posso definir com o sentimento que eu tenho, geralmente, assim, quando eu tô dirigindo, quando eu tô escrevendo roteiro, assim, que é de pensar que eu faria isso pra minha vida inteira, assim, sabe? É um sentimento que dá, assim, vez ou outra, né, porque tem sempre os apertos, né, as crises também e tal, mas esse sentimento sempre volta, assim, quando eu tô fazendo alguma coisa de cinema, assim, que é isso, assim, tipo assim, eu quero fazer isso pra minha vida toda, Eu acho que o lugar que eu me sinto mais viva é dentro de um set. É a hora que eu sinto, até essa questão de espiritualidade mesmo, eu sinto onde eu tô em contato com tudo, assim, onde eu sinto que eu mais me projeto de alma mesmo é dentro de um set e dentro de um set de cinema, assim, especificamente, porque o cinema tem essa coisa de um fazer coletivo, cara, que é muito bonito e é muito apaixonante, sabe? Quando você junta um grupo de pessoas em prol de uma história, né, num tempo específico que você fala, a gente tem seis semanas pra fazer isso acontecer, com toda a diversidade que tiver, falta de grana, não sei o que, e todo mundo engajado, quando você chega no final, cara, eu até arrepio, assim, eu arrepio mesmo, porque é um negócio que é inexplicável, assim, muito emocionante e depois vê essa história acontecer e depois você vê, chegaram as pessoas e as pessoas vêm e te falam, nossa, esse negócio mudou minha vida, é um negócio que é, sei lá, é muito forte mesmo. O André Novaes e a Bárbara Collins já passaram aqui pelo tapete vermelho, já entraram pra dentro da sala de cinema e tá uma expectativa imensa pra assisti-los lá no palco e olha a fila, tá vendo? A concorrência aqui tá grande, gente. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho agora e volto pra falar mais sobre os filmes que serão exibidos daqui a pouco na abertura da Mostra de Cinema de Tiradentes. Fique aí com a Agenda Volta já já. O A Genda está de volta e ao vivo direto da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes. que até o dia 27 deste mês vai exibir 145 filmes de 20 estados brasileiros. E dois deles, que são os que vão abrir a Mostra, já estão ali dentro, tá tudo preparado pra isso. Os dois filmes são dirigidos pelo André Novaes de Oliveira, que é um dos homenageados. Um dos filmes chama Quando Aqui e o outro Roubar um Plano. O Quando Aqui, gente, ele fez esse filme em cinco dias, vocês acreditam? Ele bateu um papo com a gente sobre isso e nós temos cenas dos bastidores. Vamos ver? A Mostra de Cinema de Tiradentes chega à sua 27ª edição. O importante evento que abre o calendário cinematográfico nacional traz um panorama do melhor do cinema. Além de receber uma homenagem, essa edição tem um gostinho especial pra André Novaes, que vai abrir o festival com dois médias-metragens, Roubar um Plano e Quando Aqui. Bem, são dois filmes que vão passar na abertura, né? Um chama Roubar um Plano, que é um curta que eu dirigi junto com um amigo meu do Capão Redondo, em São Paulo, que chama o Lincoln Pérex. Agora tem esse que chama Quando Aqui, né? Que é roteiro meu, desde a Z, da Clara, da Mata. E é um filme que foi sugerido, né? Pra ser feito em pouco tempo mesmo, por uma equipe pequena, né? Pra passar na abertura. Principalmente porque tem muito a ver com o tema da Mostra, né? Quando a Raquel Alac falou, assim, do tema, eu falei assim, nossa, eu tenho uma ideia que tem a ver com isso, assim. Então, eu acho que vai combinar muito com a proposta de tema, assim. A temática As Formas do Tempo orienta a programação do evento. E Quando Aqui foi produzido especialmente para a abertura. Tem muita gente no elenco. E é um filme que fala sobre a questão do tempo. É como se fosse uma viagem no tempo, sem meio que sair do espaço. O espaço no filme é como se fosse o personagem principal mesmo, assim, de verdade. E aí tem meu pai, tem meu irmão, tem o Matéria-Prima, que é um rap daqui de BH também, né? Mas o resto é segredo. Sem esportes. É, sem esportes. O filme foi gravado em apenas cinco dias. Mas essa não é a primeira vez que o cineasta grava em tempo recorde. Tem dois, né, dentro da filme de plástico, assim, que é o Fantasmas e um pouco mais de um mês. Que a gente fez em pouco menos de um mês, assim, os dois, sabe? Eu acho que se colocar, assim, certinho, assim, em termos de data, talvez o Fantasmas tenha sido mais rápido. E a gente finalizou o Fantasmas, a ideia era fazer o Fantasmas pra passar lá em Tiradentes também, né? Em 2010. E um pouco mais de um mês foi meio nessa mesma onda, assim. A ideia foi muito rápida, né? O processo da ideia. E a gente finalizou também pra passar na Mostra Tiradentes. A Camila. Essa porra mesmo. Camila. O que que eu falei com você? Você vai me falar o que que eu falei com você. André Novaes ainda conta sobre a estreia pro grande público do seu mais novo longa, O Dia em Que Te Conheci, novas produções com a Filmes de Plástico e o futuro do cinema mineiro. A intenção é ter uma ideia ótima, né, do Gabriel Martins, né, da Filmes de Plástico, que a intenção é a gente estrear na Semana dos Dias dos Namorados. Então, quem assistiu o filme entende, assim, né? Porque, assim, e fazer, né, uma chamada maior por causa disso, né, por causa do tema do filme. Eu, como diretor, vou dirigir um outro longa-metragem esse ano, né, da Filmes de Plástico, chamado Se Eu Fosse Vivo, Vivia. E aí começa em breve, aí. Preciso dar uma descansada. Férias, né, filho? Primeiro, assim... Férias, né, meu filho? Exatamente. Preciso, pelo menos, uma semaninha. Mas em breve a gente vai começar esse filme. Eu acho que nos últimos, talvez, 20 anos, assim, acho que a gente tá vivendo um momento que a produção tá aumentando bastante, né, e tem muitos filmes em destaque, né, e tal. Acho que pensando historicamente, assim, a gente vive um momento, um dos momentos mais importantes do cinema mineiro mesmo. E é isso. Eu fico muito feliz de fazer parte disso, assim, mas tem muita gente fazendo, né? Muita gente que vai fazer ainda, filmes e tal, que tá por vir aí. Muita coisa que tá por vir. As formas do tempo que você vê nesta ampulheta. Essa é a temática da Mostra de Cinema de Tiradentes desse ano. E eu tô aqui com duas curadoras. Camila Vieira e Tatiana Carvalho. Tati, me fala qual que é, o que vocês querem dizer com essa temática, que eu achei ela bem interessante. O tempo é a matéria do cinema, né? O que a gente faz é lidar com o tempo, né, adiantando, comprimindo o tempo nos filmes. Mas também a gente lida com o tempo, que é o tempo do trabalho, o tempo da vida, a aceleração cada vez mais intensa desse mundo contemporâneo. E o tempo da criação, que não é tão acelerado assim. E também uma ideia de tempo, que é muito em função de um jeito de pensamento ocidental que tá destruindo o planeta. O tempo acelerado, o tempo de uma ideia de progresso que traz em si uma ideia de destruição. E também modos de pensar a vida, que o cinema nos ajuda a provocar, né? Modos de pensar a vida com outras temporalidades. Tem uma coisa meio misteriosa, mas tem uma coisa muito objetiva, né? Nisso, ao mesmo tempo. E aí os filmes, e as pessoas que fazem os filmes, vão ajudar a gente a contar essa história. E isso tá esparramado em toda a programação, nos longas e nos curtas. E também nos nossos homenageados. Que ótimo! Eu te agradeço muito. E vou querer saber agora da Camila sobre os curtas. Obrigada, Tati. Camila, você é a curadora dos curtas. São 90 curtas, né? Eles também passam por essa temática que é o tempo. Sim. Essa temática, ela atravessa todos os filmes de uma forma geral na grade de programação, Tanto dos curtas quanto dos longas. Esse ano a gente teve um desafio gigantesco, porque foram 972 curtas inscritos. Você imagina, né? No prazo que a gente tem, falando de tempo, né? Sim. De assistir esses filmes com cuidado, refletindo bastante. A nossa equipe de curadoria, ela aumentou, né? A gente tá com dois novos integrantes, então estamos cinco curadores de curtas. Então a gente teve um processo bem interessante de diálogos, de conversas sobre cada um desses filmes. E é o que vocês vão acompanhar ao longo desse tempo, desses dias aí de programação. Até o dia 27, nós temos essa programação gratuita, né? Pra todo mundo da cidade, pras pessoas que acompanham o Tiradentes. Tem uma mostra que já acontece há 27 anos, né? Bastante tradicional, que faz esse panorama do cinema brasileiro contemporâneo, né? Que lida justamente com as questões do tempo, né? Sim, e a gente percebe o quanto tá cheio. Nós estamos na 27ª edição, ou seja, esse evento tá cada dia ganhando mais peso e importância pro cinema nacional e até internacional. Exato. E no caso da programação de curtas, tem filmes pra todos os públicos. A gente tem desde a Mostrinha, que é um filme voltado pras crianças, Mostra Jovem, que é pro público jovem. Temos a Mostra Formação, que são filmes universitários feitos em escolas. Temos os filmes da praça, que é muito interessante também a gente ver essa dinâmica dos filmes sendo assistidos lá e não só aqui na tenda. Temos a Competitiva, que é a Foco, né? Que é o nosso principal olhar pra Competitiva. E é isso. Então, assim, programem-se, olhem lá o caderninho de programação e vai acompanhar. Não só os filmes, a gente tem uma programação muito intensa de debates, né? Seminários temáticos, vão ser três meses seminários temáticos pra discutir as formas do tempo. Tem muita coisa rolando, né, Camila? Nós vamos ter que encerrar agora, mas contando pras pessoas que vai tudo até o dia 27. Então, são nove dias pra gente curtir muito cinema. A gente fica por aqui, mas amanhã eu volto no Mais Gerais, ao meio-dia, diretamente de Tiradentes e ao vivo. E o tempo já está rolando. E teve todo aquele rolo por causa da minha gravidez. Eu gostaria muito de fazer o DNA com vocês. Você acha que esse filho é meu? Quem é o Maritinho? Você acha que é meu? Você é a criança do mundo. E aí? E aí? Tchau, tchau. O que você está fazendo? Me vestindo.